Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre filmes dos anos 80 e 90 que estão sendo regravados ou tendo continuação. Eu soube que O Príncipe, em Nova York, vai ter continuação. Quem viu esse filme é muito bom. Top Gun, também, vai ter uma regravação, vai ter uma continuação. Convenção das Bruxas, e tudo doendo o meu tempo, vai ter uma continuação. Cemitério Saldito, também, eles fizeram uma... Eles aproveitaram a história do cemitério antigo, né? Pra fazer esse novo terror que apareceu nas telas e agora tá no Nau. Os Caça Fantasma. Gente, eu amava os Caça Fantasma. E quando veio essa versão de Caça Fantasma só com mulheres, eu me apaixonei. Eu me senti assim. Eu tô doida pra saber o que mais eles vão trazer de volta, os filmes, tá? Mas também tem filmes que merecem ter de novo, com novos atores, tá? Pra dar uma... Assim, pra poder passar uma imagem positiva pros jovens. Mas esses filmes, olha, se estrear, assistam. Príncipe, em Nova York, Top Gun, Convenção das Bruxas, Cemitério Maldito. Esse aí já tem no Nau, tá? Caça Fantasma, que vai ter continuação, o 2, das meninas, tá? E o Iluminado. Esse Iluminado, quem gosta de terror, é o seguinte. É a continuação do primeiro filme. Quando era a mãe, o pai e o menininho. O menininho se tornou homem. É a história dele que acontece. Ok? Muito bem. Gente, eu vou misturar um pouco hoje. Eu tô apaixonada pela Marrogani. Gente, eu tenho ido... Eu compro na Marrogani aqui, da Figueiredo Magalhães. Em Frente Americana, em Cobacabana, Rio de Janeiro. Com a Andressa. É muito gostoso, gente. É gostosinho. E eu me apaixonei pelos Body Splash. Gente, olha só. Esse aqui, 350. Eu gostei mais desse aqui. Strawberry Moments. É muito bom. Eu passo em mim. Eu me sinto tão gostosa. Assim, eu passo na rocha que eu tô... Tô... É... Super gata. Ele é muito gostosinho. E ele tem 350ml, cuja 68. Eu sei que tem gente que não pode pagar 68 reais num vidro de perfume. E eu sei. Mas, se você juntar um pouquinho. Tirando um pouquinho, um pouquinho. Você pode ter uma... Isso aqui vai durar bastante. Tá? Outro é o Cassis Delicatesse. Gente, eu botei o oito pra dar aula. Meu aluno falou que eu tava hip, hip, hip. Epa! Cheirosa. O que vocês não sabem? O dólar de matemática. Português. Então, eu passei e fui dar aula particular. Ele gostou muito. Outro... É esse aqui. Pink Tia. Gente, que... Esse aqui. Eu não sei quem eu tô mais apaixonada. E também... E também... Eu comprei outro. Tá igual. Outro. Vamos pro próximo. Esse índia. É... Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Na minha pele ficou muito bom. Eu... Eu coloquei. Eu tomei banho. Botei agora. E é uma delícia. Eu gostei. Tem gente que não gosta. Mas... Aí é... Vai pra cada um, né? E... Eu ganhei... De uma faminha... Beat Flower. Acho que é isso que você fala. Gente, olha aqui. Beat Flower. Da Barrogan. É muito bom. Muito, muito, muito outro. Quem deu foi minha mãe. Entendeu? Então... Minha fã também. Ela... Eu sou fã dela. Ela é minha fã. Então... Ela é que me deu. Então, meu amor. É só isso. Por enquanto. Eu desejo muita paz. Luz. Harmonia. Fé. Que o resto a gente corre atrás de tudo, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz, tá? Tchau. Tchau. Tchau.